Quando penso que eu já vivi Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas a novidade Mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escuta agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais O céu tem mais E mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez que a sua vez passou Escuta agora a voz Escuta agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Tem mais Tem mais Muito mais Muito mais que eu penso Eu planejo Muito mais até do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais E quando pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Tem mais O céu tem mais E não vai voltar para trás E não vai voltar para trás